Fala galera beleza quem vos fala é o rei E sejam bem vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 17 seus creusos Galera estou indo aqui entregar esse implemento que a gente usou no último vídeo Então quem não viu o último vídeo onde a gente juntou os dois terrenos gigantes E fez um terreno maior ainda né mais gigante ainda Dá uma ligada que o link da playlist da série está aqui na descrição É só você ir lá e conferir todos os vídeos beleza Então confere lá o link está aqui na descrição E também quem é creuzo creuzado creuzudo Deixa o like já no começo do vídeo para dar aquela grande e velha força que é o ranking Beleza não esquece aí de deixar esse like E hoje galera vamos entregar aqui esse implemento E vamos comprar mais um implemento que está faltando para a nossa fazenda né Óbvio claro Retornar Vamos lá devolvi o implemento ao cara Deixa ele lá ali com ele Vamos comprar aqui um cultivador né O maior cultivador do jogo Que vai ser esse daqui Que a gente já comprou esse trator pensando Nesse cultivador né galera Ele tem 14.5 metros Cultivador ou grade Não importa aí como vocês chamam Não importa aí como vocês chamam Custa só 94 mil Ele vai ficar com 300 e poucos mil ainda Então vamos comprar ele Comprado Aí, aí, aí Ficou com 326 mil Cadê ele? Ah tá aqui E aí Com os 326 mil A gente investe em outra coisa Ou então não investe agora Vamos começar a produzir mais dinheiro né Esse 1 milhão que a gente pegou com as pepitas de ouro Foi uma mão na roda galera Deu um adianto muito grande aqui na nossa busca ao sucesso né É bom que eu já vou pegar esse implemento aqui Já vou testar no nosso No nosso mega ultra power gigantesco terreno galera Caraca, eu tô muito feliz com esse terreno bicho E a gente já testa ele Já bota pra gradear pra ver como se comporta Essa grade com esse trator Esse Valtrão que a gente comprou E aí a gente vê se o negócio fica bom ou nones Aqui, malandramente Aí, abre Caramba, é grande viu O que não vai dar não A gente tem que pegar um pouco mais pra cá Aí, baixa essa bagaça E arrasta Só arrasta Caramba, tá dando uma volta Ô, tá dando uma volta Tá pegando muita coisa Caraca, eu vou até deixar aqui no piloto alto Automático A velocidade, né Sem ser funcionário galera Vou botar aqui Cara Se não fosse um implemento desse A gente ainda iria passar O resto da vida Só pra gradear esse terreno desse tamanho Galera Aqui é onde a gente juntou os dois, né Vamos ver se vai ficar bonitinho agora Olha 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 rapaz Olha Eu não digo Caramba galera Eu vou fazer galera Um vídeo específico Só colhendo Aqui o que a gente planta nesse terreno Pra gente ver o quanto que vai dar só esse terreno Né Sem tirar os outros quatro terrenos que a gente tem Que foram os três que a gente veio Com ele já de começo do jogo E o outro que é aquela ali da esquerda Que a gente comprou No decorrer da nossa série, né Caramba Não tô nem acreditando galera Que a gente tá Gradeando aqui nesse terreno Juro pra vocês Levanta ela aí Vira pro lado de cá Já abaixa ela Pra manter a velocidade E vai E só vai Cara É terreno até onde a vista alcança Galera Muito da hora Muito da hora Caramba Eu vou botar o funcionário aqui Pra gradear E a gente vai lá No nosso terreno Pra gente ver como é que anda aqui A plantação Que eu não sei se terminou de plantar aqui Como é que tá Terminou Já terminou Então a gente já pega Essa colheitadeira E esse Tratué alugado Como vocês sabem Aquele Aquele Trator E aquela Grade lá É nossa mesmo Mas a plantadeira aqui E esse trator São alugados Qual que é que depois a gente compra ele Quando a gente tiver melhor de bolso Não é óbvio galera Óbvio Quando a gente tiver mais estabilizado A gente compra ele Eu vou plantar Mesmo que eu tava plantando aqui lá Que vai ser grão de soja Eu vou começar Do começo do terreno Começar do fim Até que a gente poderia começar Então não foi errado Porque o começo Que eu considero é lá Se a gente começasse por aqui A gente ia começar do fim do terreno Então Querendo ou não Não está errado O que eu falei Rapaz Mas é muito terreno É terreno demais Vai bicho Carambola Rapaz As máquinas Que a gente está agora São muito lenta Meu Deus Estou muito feliz galera Então vê o que não fica Vindo progresso assim Da nossa fazenda O que foi sofrido O que foi sofrido no começo Olha já está plantando Lá já está gradeando Cara muito da hora Isso cara Ó Terrenal Da hora Subir aqui ó Os dois terrenos juntos Nem acredito Nem acredito Nisso que eu estou vendo Não sou capaz de acreditar No que os meus olhos Estão vendo Caramba Pareceu até que Esse filme dublado Né Mas olha Olha pra isso galera Vou até tirar aqui O rub Pra vocês verem Olha pra isso Que coisa mais lenta Meu Deus Tô tão feliz Que eu não sei nem o que dizer Galera Mas vamos lá Vamos continuar aqui Fazendo Essa plantação Que já é pra gente Já ver como é Deixa de ser Como não é Como deixa de ser Aqui Pra O próximo terreno Né Pra o Pra gente ver Como é que vai ser A produtividade Desses dois terrenos Juntos Como já falei pra você Tô pensando Tava pensando Aqui também A gente vai ter que Comprar uma carretinha maior E algo pra puxar A carretinha Então Interessante Dar uma estudada Em preços Nessas coisas Pra ver Porque esse terreno Aqui Eu temos que dizer Que a produtividade Vai ser enorme Então A gente vai precisar De uma coisa Que é agilizei Mas não A gente puxando Aqui A carreta Com aquela carretinha Pequenininha De 8 mil quilos Que a gente tem E com a caminhonete Que a gente tem Não vai dar Não vai dar conta De jeito nenhum Eu ia ter que começar A pensar nisso Provavelmente Eu compre isso No próximo vídeo Não sei Vamos ver Se o dinheiro Vai dar também Né Essa é a principal coisa Se o dinheiro Vai dar Se o dinheiro der Beleza Esse vai ser o próximo passo Comprar Se o dinheiro não der Pode ser que a gente Alugue Né Vamos ver A gente tem essas duas opções Ainda bem Né Mas com aquela carretinha Não tem como Eu vou até vender O arado Que a gente tem E o trator Esse arado aqui Que a gente não está usando Vou vender Essa semeadeira Aqui Eu vou vender Também A gente já está Com a alugada Lá E Qual é o trator Que estava com o arado Não sei Vamos lá Dar uma olhada Ele ficou lá No meio do caminho Não sei se foi o azul Ou foi o vermelho Cadê Ele que estava Estava por aqui Aqui foi o azul Então eu vendeu o azul Eu vou vender esse vermelho Também Esse vermelho está em que Esse vermelho estava aqui Com a nossa semeadeira Né Esse mesmo Eu vou vender ele também Opa Garagem Aí Tá de boa Tá de forest Mas bom galera Então é isso Esse vídeo vai ficando Por aqui Então Nos vemos no próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto